Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Fids, é, lança os seus cartões JIP, é, esses cartões aqui agora você já pode solicitar através do site ou através das concessionárias da JIP, através de um vendedor. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, a JIP já tinha divulgado, né, esses cartões do JIP, né, e nós aqui no canal já temos um vídeo falando desse cartão da JIP Mastercard, né, e agora oficial no dia 19 de outubro de 2022, você já pode solicitar os seus cartões da JIP através do site desse link ou ainda através de um vendedor autorizado da JIP, né, inclusive eu já solicitei o cartão por um vendedor da JIP na qual eu comprei o meu carro, né. Vamos dar uma olhadinha nas regras que a JIP tem desse cartão aí. Eles têm aí, por exemplo, os novos cartões JIP Car Mastercard e também eles lançaram aí o Banco Fids, né, o cartão RAM Mastercard Black de metal. Então o RAM Mastercard Black de metal só é possível solicitar ele através das concessionárias da RAM, portadores de um carro da RAM, e aí sim eles colocam o código deles aprovando que você tem um carro da RAM e se passar pela análise terá um cartão de crédito de metal, né. E os cartões da JIP, né, Mastercard, ambos da Mastercard, tá certo? O JIP lançou aí duas modalidades do cartão de crédito Mastercard, o Mastercard Platinum e o Mastercard Black. Ambos são na versão plástica, tá? Somente o RAM, ele é um Mastercard Black feito de metal, e o RAM, nós vamos mostrar dele aqui agora, mas ele te dá quatro acessos ao lounge key por ano, tá ok? O programa de facilidade chama JIP Points, ou seja, toda vez que você fizer compras com o cartão Platinum e Black da JIP, você ganha pontos que são transformados em cashback na sua fatura, tá certo? O cartão JIP, ele é feito de plásticos retirados do oceano, ou seja, todo aquele material jogado, né, no mar, eles fazem uma reciclagem do cartão através desses plásticos, e aí a JIP tem esse cuidado com o material, né, que o JIP é Mastercard Platinum e o Mastercard Black, tá certo? O cliente, ele terá aí na sua disposição dos cartões, três versões para o Platinum e três versões para o Black, além de poder mudar o nome que ele quer que apareça no cartão. No designer, ele vai poder alterar aí três modelos de design com a JIP, né, nas suas aventuras com o seu carro JIP, então, vai aparecer na hora de solicitar aí o cartão, caso ele queira, né, será transformado aí três modelos pra ele poder escolher no Platinum e três modelos para o Black. O cliente que é portador do cartão JIP Mastercard Platinum e Black terá vantagens nas lojas da JIP para comprar em boutique e também acessórios e produtos, como também veículos e afins dentro da JIP, tá certo? Todos os benefícios também é encontrado nesses cartões Platinum e Black da JIP. Caso o cliente queira solicitar cartões adicionais, será possível solicitar cartões no Platinum e no Black pra quem ele quiser. Veja três exemplos da versão do cartão Platinum que você pode escolher e três opções para o cartão Black, veja. Com o JIP Card, o cliente ganha cashback para resgatar benefícios exclusivos, como acumular JIP Points. Toda compra com cartão de crédito acumula JIP Points, que podem ser transformadas em cashback para gerar crédito na fatura. Só pra você ter uma ideia, a cada um dólar gasto no Platinum equivale a um JIP Point. Já para o Black, a cada um dólar gasto equivale a dois JIP Points. Os pontos acumulados expiram em três anos, ou seja, tanto no Platinum quanto no Black, a validade dos pontos são de três anos. Agora vamos entender quantos pontos eu ganho e como funciona aí o uso do cartão na JIP, veja. Como utilizar os JIP Points? É possível utilizar os JIP Points em transações nas redes JIP e estabelecimentos parceiros. Cashback Turbinado, todo resgate com a JIP vale 2,5 vezes mais JIP Points, que pode ser usado para realizar serviços, adquirir acessórios e até mesmo comprar um novo JIP. Cashback em parceiros, em breve será possível resgatar JIP Points em passagens aéreas e outros parceiros selecionados. Olha que legal, hein? Top demais! Aí eu vou mostrar para você uma página, uma imagem de um aplicativo deles, como que vai aparecer aí. JIP Gear, passagens aéreas, concessionária da JIP. Legal, né? Show de bola! Utilizando os JIP Points, né? O cliente acessa o aplicativo JIP Card, clica em JIP Points para acessar as transações elegíveis ao resgate, checa quantos pontos a transação exige e realiza o resgate integral ou parcial para receber o cashback proporcional aos pontos resgatados. O cliente confirma o resgate para que os pontos sejam debitados. O crédito do cashback será aplicado na fatura. O cashback pode ser solicitado antes do fechamento da fatura ou até 60 dias após a compra. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Mais benefícios exclusivos do Jeep Car Mastercard. Vamos lá. 25% do desconto na Jeep Deer. O cliente Jeep Car tem acesso a um cupom de desconto de 25% off nas compras feitas com o Jeep Car no site da Jeep. Um ano grátis na Connect Car. Clientes Jeep Car têm uma isenção na aquisição do adesivo nas 12 primeiras mensalidades do Connect Car utilizando o cartão. Jeep Wire. O cliente Jeep Car ganha um badge para somar o seu desempenho na plataforma na conquista de novas experiências e benefícios exclusivos. O cartão Mastercard Black da Jeep e os seus adicionais tem direito a 4 acessos por ano junto à sala VIP do Lounge Key através do Mastercard Airport. Você pode cadastrar o cartão Jeep Mastercard Black e você tem direito a 4 acessos por ano junto ao seu cartão Jeep Mastercard Black. Além disso, o cartão Black Jeep te dá direito a acesso ilimitado para você e os seus adicionais junto à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express no aeroporto de Guarulho Terminal 3. Basta você apresentar o cartão e entrar e aproveitar tudo que tem na sala VIP da Mastercard Black. Quando eu estou falando, está aparecendo essa imagem para vocês aí bonita da sala VIP da Mastercard Black. Entra você e os seus portadores do cartão Mastercard Black adicionais. Caso você queira levar convidados, você pode levar por cartão até 3 convidados mediante o pagamento de R$130,00 por convidado. Agora, se ele tem o cartão Mastercard Black, ele não paga nada para entrar tudo de graça. E 4 acessos por ano junto à sala VIP do Lounge Key. Agora, vamos nas anuidades. Veja, anuidade do Black é 12 parcelas de R$100,00, total de R$1.200,00. Desconto na anuidade. Se você atingir R$10.000 em gastos mensais, você ganha 50% de desconto na anuidade do seu cartão Mastercard Black. Mas, se você gastar R$12.000 ou mais por mês, você isenta 100% a anuidade do cartão Black da Jeep. Isso quer dizer que, se você gastar até R$9.999,99, você vai pagar cheio R$100,00 na anuidade. Mas, se você gastar, por exemplo, R$10.000,01, você ganha 50% de desconto pagando apenas R$50,00 da anuidade. Mas, se você gastar R$12.000 ou mais, isenta 100% da anuidade, que é os R$100,00. Porém, tem um problema. O cartão adicional não abrange o desconto se você atingir mensal. Então, os adicionais têm a mesma anuidade do titular do cartão sem o desconto. Então, se você for pedir cartão adicional, ele vai pagar cheio R$100,00 por mês. Já o cartão Platinum, a anuidade é R$600,00, 12 parcelas de R$50,00. E o cartão Platinum, não existe a isenção de anuidade por gastos mensais. Os adicionais também é a mesma anuidade do titular. E veja como é fácil solicitar o seu cartão da Jeep. Veja. O cliente acessa o site da Jeep Car, preenche o formulário para solicitação de cartão ou nas lojas da Jeep. Solicitação é enviada para análise de crédito. O cliente recebe um e-mail para baixar o aplicativo da Jeep Car e concluir o cadastro. Escolher o nome e o design do cartão que ele quer. O cliente recebe o cartão, desbloqueia no aplicativo da Jeep Car. Faz a ativação e realiza a primeira compra. Prontinho. Está aí para vocês a novidade da Jeep, anuidade, adicionais, programa Lounge Kia, acessa a sala VIP, cashback, logo, logo, companhias aéreas entrando aí no programa da Jeep. É um cartão bom. Você pode ver que tem benefícios. É um cartão que te dá cashback. É um cartão que te pontua bem. Pontua um ponto por dólar gasto no Platinum. Dois pontos a cada dólar gasto do Black. Nesse momento o cashback converte em fatura. Logo, logo, terá passagens aéreas, companhias aéreas, para transformar os pontos também. Então, acaba sendo um cartão legal esse da Jeep aí. Está dentro das normalidades que o mercado tem. E também aí que entrando no hall de cartões de companhias de carro. Por exemplo, nós temos aí a Fiat. Temos aí cartões do Itaú de carros, de veículos. A Mitsubishi, por exemplo, com o Itaú. A Harley-Davidson com o Bradesco. Entre outros aí, os bancos também cartões de veículos. O Santander fechou de novo a parceria com a Ferrari. Então, deve logo, logo voltar com novidades aí também. Na Ferrari também. E está aí para vocês agora a Jeep com o carro. E também o Ram, que lançou também agora o cartão Black de metal para apurradores do carro. Então, passa por análise de crédito, logicamente, pelo Banco Feeds. Está aí para vocês, então, a novidade do Jeep. Chegando, chegando. Aqui no canal Cartões de Crédito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos para os abraços, então. Claudio HX, um grande abraço. Beto Ramos, um grande abraço. Diego Klesse, um grande abraço. Ari Klenes, um grande abraço. Abel Dias, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto